E aumentou mais de 50% o número de reclamações contra empresas de venda de ingressos pela internet no país. Com o mercado de shows aquecido, especialistas recomendam atenção na hora da compra, principalmente pela internet, pra você não cair em golpe e também não ter decepção com a compra de ingresso. Veja! Em ano de rock em Rio e turnês de bandas consagradas... Os fãs ficam assim, colados no computador para garantir um lugar no evento. Para ir aos shows da Oktoberfest em São Paulo, o Adriano trocou pontos do cartão de crédito no site da Easy Live, que prometeu adquirir os bilhetes com a ingresse. O ingresso que é bom? Nada, por enquanto. A Easy Live falou pra guardar, falou que pediu urgência na abriguação, mas também não deu prazo. E a ingresse, ela falou que não recebeu o repasse da Easy Live. Os quase 300 reais foram debitados há duas semanas e ele ainda não sabe se estará na festa. Ah, é angustiante, né? Porque a gente faz a parte certa e assim, se é um trâmite interno entre eles, eles que têm que resolver, né? O Adriano não está sozinho nessa angústia. Somente este ano, um dos principais sites de reclamações do país teve mais de 50% de aumento nos registros sobre atrasos na entrega de ingressos, pagamentos não computados, negativas de devolução do dinheiro em casos de cancelamento, entre outros problemas. Foram mais de 15 mil queixas entre janeiro e setembro. No mesmo período do ano passado, esse número foi de cerca de 10 mil. A orientação ao consumidor é jamais comprar em grupos de redes sociais, porque só empresas fornecedoras podem ser responsabilizadas, mesmo que seja uma intermediária. É preciso que eles saibam o CNPJ, o nome, sede da empresa. Pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores que estão envolvidos na cadeia de fornecimento daquele produto específico são responsáveis por qualquer dano que o consumidor sofra. Lembrando que durante essa reportagem mostramos aí o Adriano e tem uma boa notícia, ele recebeu, conseguiu receber o ingresso, viu?